Oi rapaz, salve crazy, estamos aqui para fazer mais um react, certo? E hoje estamos vindo com Menoká, nunca me espera, videoclipe oficial, DJ G Beats eu acho, certo? Missy Menoká, voz foda, voz foda demais, certo? Rapaziada, veja tudo, dá aquela fortalecida no like, se inscreve no canal para fortalecer, tamo junto e é nóis! Juga, essa fita já foi mandada, e eu não tô de tocar, eu só tô é bem esperto, sabendo da palhaçada Que antes eu era o cara, que tava do seu lado e você só deu uma gada Amor do coração, não entendo dessas paradas, talvez eu entendi aí, tu me deixou com nada Mas tudo passa, fita do passado, que eu era seu namorado, hoje em dia eu sou brabo e é disso que elas me chamam Porra, elas adoram minha banana, pegando palista japonês e americana Barra, essa fita pensa louca, nunca me supera, já falei pra ela que eu gosto de outras minas Agora tem que entrar na vada Vita pra essa louca, nunca me supera Já falei pra ela que eu gosto de outras minas Se tem revoada, pode ir pra que nós convida Vai pra me pegar, agora tem que entrar na vada Vita pra essa louca, nunca me supera Já falei pra ela que eu gosto de outras minas Se tem revoada, pode ir pra que nós convida Vai pra me pegar, agora tem que andar na vada O meu tempo passou e eu aqui não entendo nada Me ligou de novo chorando de madrugada Ô garota buga, essa fita já foi mandada E eu não tô de tocar, eu só tô é bem esperto Sabendo da palhaçada que antes eu era o cara Que tava do seu lado e você só deu uma gada Amor do coração, não entendo dessas paradas Talvez eu entendi aí, tu me deixou com nada Mas tudo passa, fita do passado Que eu era seu namorado, hoje em dia eu sou brabo E é disso que elas me chamam Porra, elas adoram minha banana Pegando paliça japonês e americana Barra, essa fita é a peça louca, nunca me supera Já falei pra ela que eu gosto de outras minas Se ter revoada pode ir pra que nós convida Mas pra me pegar agora tem que entrar na vaza Fita é a peça louca, nunca me supera Já falei pra ela que eu gosto de outras minas Se ter revoada pode ir pra que nós convida Mas pra me pegar agora tem que entrar na vaza Fita é a peça louca, nunca me supera Já falei pra ela que eu gosto de outras minas Se ter revoada pode ir pra que nós convida Mas pra me pegar agora tem que entrar na vaza Ah, 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 ah DJ G Beats É, brabo dos brabo Entendeu? Mano Acabou andando muito com o Rian, viu? Revoada Revoada Tem um toque aí, mano Que a maioria das músicas do Rian Tem um toque É, que assumiu da mente Mas tem um toque aí que me lembrou do MC Rian Né? Isso é louco É, mano A voz dele é bem diferente, mano É porque tem uma voz meio que rouca Né? Uma voz rouca E os caras, isso é louco Quando os caras juntam O funk Com a batida De samba De trap, tá ligado? Acaba dando aquela misturada Vai ficar da hora, né, mano? Isso é louco Moleque tem tudo Tem tudo, tem tudo, tem tudo Pra só ir aumentando E se aperfeiçoando, né? Com a voz Porque Dá pra ele ir mais Isso é louco A voz dele é mil grau, mano Dá pra fazer umas letras mil grau também Certo? Rapaziada Acessa lá O link do vídeo vai estar na descrição Menor a cabra Certo? Tamo junto E é nóis E é nóis